Irmãos, com a paz do Senhor, me acompanhem com as vossas bíblias em João XX. E como os irmãos procuram, quero aqui se dar minha gratidão primeiramente a Deus, por até aqui ter me sustentado, ter me ajudado e ter me guardado e preservado para estar aqui trazendo a palavra de Deus nesta noite. Em segundo lugar, também agradeço. Aplaudem-me pelo convite, pela confiança, Deus abençoe o seu nome. A paz do dia, eu sou também, Deus abençoe. A união, e os que estão aqui com a minha reta guarda, Deus abençoe cada um. Os irmãos e o contrário. O versículo 1 diz assim, E no primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de Madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Os irmãos podem se sentar? Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Em primeiro lugar, quando vamos ao livro de Salmos, número 150, e se não falha a memória, o versículo de número 6, o salmista irá nos dizer, que tudo aquilo que tem louvor, louve ao Senhor. E nesta noite, eu te convido a louvar, a louvar a este Deus que detém todo o poder sobre as Suas mãos. A Bíblia irá nos dizer, em Isaías, se não me lembra, no capítulo 40, versículo de número 22, se não falha a memória, que o céu é o trono do Senhor, e a terra é o estraga onde Ele coloca os seus pés. E nós somos como gafanhotos, e Ele se inclina para nos contemplar. Este Deus, meus irmãos, Ele é grande, Ele é poderoso o suficiente para fazer o que Ele quiser. Pois bem, bem sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas do universo, e não há nada e ninguém que possa o impedir de fazer ou de terminar as obras ou os planos que Ele já tem estabelecido sobre nossas vidas. Nesta noite, eu não sei o que se passa no seu coração ou na sua mente, mas eu vim te apresentar um Deus que não importa o tamanho desse buraco, como podemos dizer assim, que se encontra dentro de você. que se encontra na solidão, esse Deus, Ele tem o poder de poder completá-lo por inteiro. Este Deus, Ele não deixou você passar desapercebido, você não passou batido. Não importa se a gente vai para os mais altos céus ou para o mais profundo da terra, os seus olhos ainda continuam nos contemplando. Ele não te perdeu de vista, Ele não perdeu esta batalha que você está enfrentando já no tempo, Ele sabe das tores que você tem passado e me mandou para te dizer, e para você se esforçar, para você ter de bom ânimo, pois o tempo de cantar está chegando em nossas vidas. Não importa o tamanho desse deserto, pode até, você pode até estar tendo alguns erros igual o povo de Israel, pode estar girando, mas Ele ainda continua atendendo suas necessidades e continua escutando as suas súplicas. Pois bem, agora nós nos preparamos com Jesus, aquele que nos amou e nos ama de tal maneira, que vivia e vive ainda em um lugar santo, em um lugar de eterna glória, de eterna felicidade, só que Ele viu em algo, Ele viu em nós algo que a gente nunca iria perceber. Os seus olhos viram na gente algo que as pessoas nunca deram valor. E esse Jesus se fez carne, colocou sobre si limitações e desceu nessa terra. E nós, pecadores, nós, pessoas frágeis, que não merecíamos nenhum bingo desse amor e dessa bondade, Ele achou por graça descer aqui e nos abraçar. Agora, este homem, por mim e por você, vai passar por perseguição, vai passar dores, vai ser pisado, vai ser cuspido, vai ser chicoteado, machucado, tudo por amor à minha e à sua vida. Mas, pelo que parece, ainda continua tendo pessoas que se fazem de sérias, pessoas que preferem estar nas tréguas do que na luz e rejeitam a cada dia esse amor. Só que nesta noite, eu creio que você está aqui, foi porque essa luz, ela te encontrou. e nesta noite, e nesta noite, Ele mandou te dizer que essa luz, ela não vai se apagar, que essa chama também não vai se apagar. Ela vai continuar ardendo, porque quem te chamou foi Deus. as pessoas não podem dar nada para um quadro, as pessoas não podem dar nada para mocidade, uma admiragem, mas quem te chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, e os Espíritos nos mandam dadas para te ouvir foi Deus, e Ele sabe das dores que tem passado. Mocidade, não importa o que as pessoas vão te dizer, não importa o que seus amigos vão pensar de você, o que importa é que um homem chamado Jesus, o plantão da carne dele, Ele te chamou, e te chamou para ser diferente nesta noite. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa seguir os mesmos caminhos de ninguém, mas você precisa seguir um caminho, que é a verdade, que é a vida, e este homem te apresentou o caminho, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Olha, eu sei que é difícil, eu sei que o caminho é dolorido, a Bíblia não diz que a porta é estreita, só que é melhor a gente sofrer aqui, é melhor a gente sofrer aqui, e festejar com Jesus no céu, do que a gente se alegrar com algo momentâneo aqui, e sofrer carinamente com o satanás do lado de Deus. Jovem, não se deixe ser contaminado pelos manjares, jovem, não se deixe ser levado pela paixão da juventude, mas se deixe ser levado pelo disseguimento do Espírito Santo. não me importa o que vamos dizer, não me importa se vamos tender a mão, não deixe que essa mão venha te alcançar, porque uma já foi o suficiente, e a mão dele, e a mão dele te livra de todo mal, a mão deste homem, ela te purifica, o sangue deste homem, ele te purifica a cada dia, e este homem, eu chamo ele de Jesus de Nazaré, o nosso íntimo amigo, aquele que desceu nesta terra por amor, e fez uma obra tremenda em nossas vidas, ele fez algo que ninguém poderia fazer, ele pagou algo, ele pagou um preço tão grande, que nenhum dinheiro poderia pagar, e este algo que ele pagou, é o sangue dele, Outrora nós estávamos no lavaçal do pecado, nós estávamos perdidos, estávamos sujos, contaminados com nossos pecados, só que, o interessante, é que Jesus, ele derramou o seu sangue, até hoje continua derramando sobre nossas vidas, nos tributando a cada dia, nos purificando continuamente, e não desistindo da gente, você não vai desistir, você não irá parar, se Jesus, ele foi até o fim, você também foi chamado, para ir até o fim, nesta noite, sabe para mais, ele perdeu, por quê? Porque na semana, ele foi te, ele foi colocando empecilhos, para você desistir, na semana, ele foi colocando, travas e mais travas, para você não vir, e continuar adorando, mas nesta noite, ele tomou muito tapa na cara, porque você se faz presente, nesta noite, mas não é tudo, no meio do Senhor, não é porque você pode, ou porque você faz, não, mas é porque Jesus de Nazaré, ele achou por graça, estender as tuas mãos, e te trazer até aqui, em Satanás, ele perdeu mais uma vez, por quê? a primeira foi quando ele estava nos céus, e queria ser semelhante ao eterno, só que Deus, por tanta misericórdia, ele sim, nos fez sua imagem e semelhança, e nos dá a sua graça, ele nos dá a sua misericórdia, dia a posto, agora, agora, neste cenário de, nesse cenário de cruz, nós vemos que Jesus, ele, sofreu bastante por nós, e, agora, a multidão que o acompanhava, parecia, mas não ter, nenhuma esperança, pois o seu mestre, havia sido, pego, por aqueles que o rejeitaram, o rejeitam, até hoje, pelo que parece, e, o fizeram, o machucaram, o maltratavam, e, agora, as pessoas, podiam não, não mais haver, não podiam mais ver, alguma esperança, mas, nesta noite, Deus, ele nos trouxe, para nos mostrar, que a esperança, ainda permanece de pé, ali, em Lucas 7, versículo 11, em Lucas 7, versículo 11, é nos mostrar, uma mulher, lá na cidade de Naim, no qual, estava no cortejo, de seu filho, primeiro, perde seu marido, agora, perde o seu filho, agora, a esperança, mas, não parece, não mais brilhar, parece que tudo, acabou sobre a vida dela, só que, o incrível, é que, na cidade, é que, na porta, da cidade, o pão, da vida, aquele, que, hoje, passa, a esperança, vem acompanhado, aquele, aonde, passa, ainda, a renova, ainda, transformação, vem acompanhado, dele, e o nome dele, é Jesus, a filha de Jairo, também, a gente, a gente, a gente, vê no texto, que, quando Jairo, vai, quando Jairo, ele, vai atrás do mestre, para, encontrar, uma saída, parece, que, a resposta, ela demora, a chegar, a sua casa, e, agora, vem um de lá, e diz, Jairo, não mais perturbe o mestre, porque, a sua filha, agora, morreu, agora, morreu, só que, o mestre, ele, ainda, mostra, que, ainda, quando a morte, ainda, tem esperança, para nossas vidas, ele, foi, até a casa, daquele homem, e, disse, está ali, Takumi, levanta, menina, e, nessa noite, para você, que não tem mais esperança, nesta noite, para você, que acha, que tudo acabou, Deus, manda falar, está ali, Takumi, mais uma vez, está na hora, de se levantar, está na hora, de você tomar, um posto, de seu caminho, está na hora, de você continuar, em água, porque, ele não fez, um sacrifício, a tua, pela sua vida, ele não fez, um sacrifício, em vão, foi por você, e foi por mim, que ele foi, até o fim, foi na sua vida, foi na minha vida, que ele achou, graça, em continuar, e seguir, até o final, e, conosco, não é diferente, por mais, que a tempestade, ela chegue, por mais, que a tempestade, ela venha, nos assolar, no nosso barco, ainda, se encontra um, que por mais, que durma, ele ainda tem, um controle, de todas as coisas, sobre a palma, em sua mão, enquanto ele, acorda, e se levanta, ele mostra, para o mar, e mostra, para o vento, que ele ainda, detém, todo o controle, sobre ele, o rei, o rei, o rei, ele não, ele não deixou, de ter o controle, de todas as coisas, além, ao contrário disso, ele permanece, enxergando tudo, ele permanece, ficando cada dor, por mais, por mais, que seja, no mínimo, detalhe, em sua vida, ele continua, enxergando, ele vê, esse espírito, no qual, vem perfurando, sua carne, mas, nesta noite, ele não retira, porque, aonde mais dói, é onde o poder, dele, vai se aperfeiçoar, é onde mais, ajuda, é que a graça, em sua vida, vai aumentando, agora, ao primeiro dia, depois da morte, ninguém podia mais, ter esperança, ao terceiro, ao segundo dia, as pessoas, podiam até, já ter se esquecido, só que, ao terceiro dia, essa mulher, chamada Maria Magdalena, logo cedo, ela vai ao encontro, no corpo do mestre, para passar, assim, eu me falo, a memória, algumas iguarias, no seu corpo, só que, ao chegar lá, no sepulcro, ela percebe, que a pedra, está removida, ela percebe, que o corpo do mestre, já não está mais lá, e não está, e agora, ela começa, a se desesperar, perguntando, se perguntando, aonde, aqui eu, colocado, onde eu, ouço, o corpo do mestre, só que agora, desce dois valões, e fala, por que choras, mulher, aquele, a quem tu procuras, não está mais, entre os povos, mas, este, está vivo, ele, por que choras, não, ainda, há um, aquele, que é chamado, não, cordeiro, mas, agora, é o leão, da tribo, de judá, este, é capaz, de desatar, os sete selos, e nesta noite, meu Deus, manda, te dizer, te perguntar, por que choras, eu, ainda, não perdi, o controle, da situação, eu, ainda, vejo, você, eu, ainda, vejo, a sua dor, eu, sei, o povo tem machucado, mas, persevera, continua, você, não, vai parar, porque, quem te chamou, ainda, é Deus, quem se responsabiliza, ainda, é Deus, Deus, ele, por 40 anos, se responsabilizou, pelo povo, no deserto, ele, não, mudou, continua, sendo, mesmo, e, se, responsabilizando, pela, sua, vida, agora, o incrível, é que, acharam, que o mestre, havia caído, que, acharam, que o mestre, havia, perdido, a batalha, o inferno, até, comemorar, a morte, podia, até, ficar, um pouquinho, feliz, só que, agora, quando a gente, vai lá, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, nos demonstrar, com orgulhido, onde está a morte, o seu abrilhão, e onde está a fé, o inferno, a sua vitória, nesta noite, Satanás, ele perdeu, mais uma vez, primeiro, foi porque, ao terceiro dia, Jesus se levantou, tomou, tomou a chave, do inferno, da morte, e mostrou, para eles, que ele ainda, continuava, tendo todo o poder, e, nesta noite, Satanás, repito, mais uma vez, por mais, que ele tenha tentado, te derrubar, por mais, que ele tenha tentado, te enfraquecer, pelas pisaturas, de nosso Senhor, Jesus Cristo, nós somos curados, nós somos salários, e, nesta noite, as pisaturas, dele, continua, te purificando, a pisatura dele, continua, te fortalecendo, não é por mérito, não é por poder, não é por que fazemos, mas, é porque, Cristo, Jesus de Nazaré, ele ainda, continua, tendo o poder, sobre todo o céu, sobre a terra, e tudo sobre o que há, debaixo dela, agora, podemos, também, nos encontrar, no cenário, onde, o fim, parece, ter tomado, conta, onde, não há mais, força, para a gente, continuar, adorando, e exaltando, o nome do Senhor, as vezes, parece, que a dor, é tão grande, que, ela parece, ser maior, do que a presença, do nosso Deus, tem momentos, em que, nos perguntamos, Deus, será que, fomos chamados, para isto mesmo, será que, o Senhor, nos respondeu, para, seguir, este, está, eu mesmo, eu, não sei, quando, sou, um pregador, eu, me chamo, de pregador, de saudação, porque, não consigo, me estender, por muito tempo, e, às vezes, se me perca, e, eu, durante, esta semana, eu, me perguntava, Deus, Deus, será que, eu fui chamado, para isto mesmo, será que, o Senhor, o Senhor, me viu errado, algo em mim, existem tantas, pessoas melhores, que eu, é verdade, existem tantas, pessoas, que, pensam melhor, do que eu, que falam melhor, do que eu, mas, agora, por que, o Senhor, decidiu, me convidar, para estar aqui, nesta noite, até agora, sendo sincero, não encontrei a resposta, mas, eu sei que, Deus, para tudo que Deus tem, é porque, tem um motivo, tem uma razão, para acontecer, olha, mas, não sei, quais perguntas, você se faz, eu, não sei, quais perguntas, você tem, aí dentro, que, te matam, ou que, te corrói, por bem, mas, Deus, ele continua sendo, a resposta, para mim, para a sua vida, Deus, continua sendo, o caminho, a verdade, e a vida, Deus, continua sendo, todo poderoso, capaz, de responder, tudo aquilo, que, você, que, se, perguntar, é, 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 verdade, que, Deus, ele sente, saudade, da nossa oração, é, 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 verdade, que, ele sente, saudade, da nossa voz, só que, tem, vezes, que, me pergunto, Deus, será, que, o senhor, também, não vê, que, nós, também, sentimos, saudade, de ouvir, a tua voz, será, que, o senhor, eu deixo, o medo, entrar, e falar, mais alto, as vezes, eu deixo, as dúvidas, serem, maiores, do que, o chamado, que Deus, tem, para a minha vida, eu, não sei, aonde, eu, chegar, porque, com as minhas forças, não chegou, a lugar algum, mas, eu, sei, que, se, Deus, continuar, estendendo a mão, sobre a minha vida, e, também, sobre a sua vida, ele, será, capaz, de, levar, a lugares, porque, entre os seus princípios, está sem nós, e, não importa o que as pessoas, não importa o que as pessoas, pensam, elas podem falar, elas podem, maltratar pelas costas, podem, não ter a coragem, de chegar na sua frente, e, falar, né, aquilo, que elas, falam por trás, só que, o nosso Deus, ele é verdadeiro, o nosso Deus, ele é único, ele sim, é o nosso verdadeiro amigo, ele sim, ele sabe, o tamanho da dor, nos sentimos, por mais que, às vezes, as palavras, possam ser repetitivas, o nosso Deus, continua sendo o mesmo, meu irmão, ele continua, ele continua, te sustentando, com a destra, da tua mão direita, ele continua, nos honrando, por mais que, não merecemos, por mais que, tenhamos dúvida, por mais que, às vezes, as coisas, parecem ser, contrárias, o nosso Deus, ele é capaz, de responder, tudo aquilo, que nós temos, para, tudo aquilo, que nós temos, nos questionar, aqui, em, Salmos 40, versículo, 29, não, Isaías, 40, no seu verso, 29, o, nosso, Isaías, irá nos dizer, que, ele, ele dá força, alcançada, e multiplica as forças, ao que não tem, mais nenhum vigor, os jovens, eles, certamente, não se fatigarão, e os moços, certamente, cairão, mas, aquele que espera, no Senhor, recuperarão, as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, caminharão, e não se fatigarão, nesta noite, eu falo, para você, espera, mais um pouquinho, em Deus, espera, mais um pouquinho, a resposta do Senhor, porque, ela vai valer a pena, essa dor, vai valer a pena, todos, esses machucados, todos, os espíritos, que você vem carregado, a cruz, por si, só que você vem carregado, ela vai ser, como uma ponte, para você chegar, ao lugar mais alto, para os céus, e você, e eu, estaremos sentados, na mesa, da grande Santa Ceia, e o nosso mestre, virão, um cerveja, então, meus irmãos, nesta noite, por mais que possa ser, um pouco vago, eu venho, eu digo, para você, para não desistir, para não parar, continue, nessa caminhada, continue, seguindo, ao caminho, ao evangelho, de Jesus Cristo, ele te ama, não te perdeu de vista, ele sabe, o que você tem passado, mas ele continua, e continuará, sempre maior, do que toda a missão, que você tem, de no passado, Jesus te ama, eu também te amo, e seja, siga firme, e forte, neste caminho, e o horário, você, você pode aplaudir, ao Senhor, do que o Senhor, do que o Senhor, interior de Deus, Senhor Jesus, sim, de toda a honra, com toda a glória, com todo o amor, E também De nós o aplaudirmos Com alegria Com palmas Aleluia, isso é maravilhoso Eu pedi para nós Aplaudirmos ao Senhor Jesus Pela vida desses jovens Pela vida Dessa liderança E nós precisamos Dar mais oportunidade Aos nossos jovens Que coisa linda Que coisa maravilhosa Eu tenho visto os jovens Das congregações que vêm aqui Falar, trazer uma palavra Uma salvação Hoje o Moano surpreendeu Com a palavra poderosa E o Josué Se destacando também a palavra E isso, irmãos Revela que vem aí Uma geração de novos Pregadores Vamos falar da glória Está nascendo Está surgindo Uma geração De novos Pregadores Uma geração Poderosa E disse o Espírito Santo Que eles serão melhores Do que nós Nós vamos dar glória a Deus Por isso Coisa boa É quando aquele Que me sucede É melhor do que eu Ele aprendeu E é bom ver jovens Aqui Se destacando Não só na palavra Mas no louvor Na regência Nós vemos aqui Adolescentes Regendo Jovens Regendo Porque a regência É o E é o